Essa galera tá falando que, na verdade, eles queriam o código-fonte das urnas. Qual que é a tua interpretação do que rolou lá? A minha interpretação é que a galera queria um golpe com o Bolsonaro no poder. Assim, pra mim, muito claro que a galera que tava lá quebrando tudo, tava pedindo, tem vídeo dos caras pedindo, tem vídeo dos caras falando que é fechamento de Supremo, que é fechamento de Congresso. E são pessoas que não dariam pra tu dizer que esses caras são infiltrados, porque tão falando que temos infiltrados. Isso aí, pra mim, é conversinha mole. Com certeza, é conversinha mole. Porque os bolsonaristas, os influenciadores parlamentares, bolsonaristas, de maneira geral, radicalizaram o próprio eleitorado e incentivaram que eles fizessem isso. Pô, o meu próprio racha e o racha da MBL com o Bolsonaro foi porque, no dia 26 de maio de 2019, eles tinham pedido pra gente participar da manifestação que eles tinham organizado pra fechamento de Supremo e fechamento do Congresso, em 2019. Que eles organizaram, que eles fizeram, a gente falou Pô, não, isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui é motivo pra gente ir pra oposição na hora. Que foi o que eu fiz, pô, três anos e três, quatro meses de oposição ao governo Bolsonaro e o resto, os dez, os nove outros meses que sobraram de independência, foi basicamente os nove meses de período que eu passei ajudando o governo a aprovar a reforma da Previdência, que era, pra mim, uma das coisas mais importantes que você tinha pra fazer. Depois disso, foi toda uma construção pra defesa de golpe, pra defesa de fechamento de Congresso e fechamento do Supremo. E, pô, eu autorizo... É, os pedidos pro Bolsonaro fazer a garantia de lei e ordem. Boa parte de quem foi na manifestação era gente que tava na frente do quartel, porra. Tava na frente do quartel pedindo o código-fonte de urna. O cara tava na frente do quartel pedindo o golpe militar, porra. Eles tavam pedindo SOS. É. Tu viu essa porra, de cara? Eu vi. Não, assim, coisa do negócio de uma... Assim, essa invasão foi, assim... Primeiro que... Mas todo mundo sabia, Kim. Todo mundo sabia o que ia rolar essa porra, não? Todo mundo não sabia. Todo mundo sabia o que ia rolar essa porra? Não, eu não sabia. Não, pera. Pera, 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 pera. Não é como você... Não é... Atenção! Todo mundo... Augusto Aras. Eu não sabia. Aconteceu nos Estados Unidos, né? Sim, sim. Lá, talvez, tenha sido um pouco pior. Pessoas morreram e tal. Cara, o Bolsonaro... Como a coisa andou aqui com o Bolsonaro, na liderança e tal, as falas e tudo mais, era muito parecido com o lance do Trump, né? E, porra, eu se... Vamos lá, eu sou o Lula. Eu ia falar aí, ó... O galera aqui que é responsável aqui pela segurança dessa porra, fique esperto, porque vagabundo vai querer entrar aqui que nem entrar lá nos Estados Unidos, porra. Sim. Caralho, e foi a merda que foi, cara? Parecia que não tinha ninguém no bagulho? Sim. Não, eu não tenho a menor dúvida de que, primeiro, você teve... Você teve duas responsabilidades. Pra mim, a principal responsabilidade é essa do governo do Distrito Federal, que é o cara que tem o comando da Polícia Militar, que recebe... Que é uma Polícia Militar diferente dos outros estados, que é uma polícia que recebe de um fundo constitucional do governo federal pra fazer a defesa do Distrito Federal, não como ente da federação, mas como centro do poder. Então, tem essa prerrogativa, essa competência de fazer essa defesa. O próprio Anderson Torres vazou áudio dele falando que negociou a entrada pacífica da galera na Praça dos Três Poderes, quando ele deveria ter bloqueado a entrada da Praça dos Três Poderes, sendo secretário de Segurança Pública, e recebeu no relatório, dois dias antes de que tinha a intenção de ter quebra-quebra e tinha a intenção de ter invasão, tinha que ter bloqueado pra... Ele sabia disso. Sabia disso. Recebeu o ofício disso e deu e respondeu, dizendo que ia tomar as providências necessárias, etc. Ele fez o contrário. Agora, você teve também responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional, você teve responsabilidade do Ministério da Justiça, que também sabia que tinha a Força Nacional pra usar, que tinha as Forças Armadas. Cara, eu fiquei sabendo, eu não sabia isso, isso pra mim foi assustador, eu fiquei sabendo depois que eu vi um vídeo. O vídeo é quente, cara? Não, 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 é quente, porque assim, eu vi o vídeo e aí depois eu fui buscar a explicação do vídeo, né? Eu vi o vídeo de um policial militar xingando a galera das Forças Armadas que fica no Planalto, que fica uma galera das Forças Armadas, logo na parte, eu sei que parece que no terceiro subsolo tem um efetivo de 40, que é de gente treinada e experiente que podia fazer defesa. Isso é outra falha, acho que do próprio governo Lula, de mobilizar essa galera que já tava pronta lá pra fazer essa defesa. Mas tem outra que não fica no subsolo, que fica lá mesmo próximo do palácio, que é de recruta que acabou de entrar. E tipo, eu vi o vídeo do policial militar dando bronco, faz a formação aí, faz a formação aí. Bora, Zesto! Faz a linha, p***! Fecha a linha aí! Bora, fecha a linha! Comando! Fecha a linha, p***! Dá onda aí, caramba! Comanda tua tropa, p***! Fala de frouxura, p***! Aí o cara foi atirar, tava travado. Tá travada, p***! Tá travada! Enfim, tipo, uma cena de zorra total. E aí eu fui atrás, sabe, porra, por que que tinha uma tropa tanto se preparada lá? Eu vi que é porque mandou a galera do serviço militar obrigatório que acabou de entrar, de 18, 19 anos de idade. Famoso efetivo variável, só os recrutas. Pra encostar na defesa do térreo lá do Planalto, porque nunca acontece porra nenhuma. Pô, mas cara, então, é essa parada aqui, assim, tinha, eu acho que teve lá a falha do Ibanez, com certeza. Mas, porra, cara, me surpreende o fato de que os caras foram surpreendidos. O que me surpreende é os caras terem sido surpreendidos, porque, assim, aconteceu já antes, irmão. A chance de acontecer agora era gigantesca. Tá bom, tu não sabia, mas tu não suspeitava. Não, eu achava, sinceramente, que depois de ter passado a eleição, do Bolsonaro ter saído do Brasil, dele ter feito aquele discurso pra galera desocupar o rodovia, depois de ter sido muito pressionado, né? É, o silêncio dele comunicou pra caralho também, né? É, de ter ficado quieto. Não, primeiro que, assim, você entra hoje no Twitter e no Instagram do Bolsonaro e ele ainda é presidente, né? Temos resultado de não sei o quê, porque fizemos não sei tal e tivemos tal tal coisa, tipo, caralho, velho. Já era. É, tá muito... Parece que, assim, ele nem tá vendo mais rede social nem nada, acho que é o Carluxo que tá postando coisa lá, como ele fosse presidente mesmo, que é coisa de maluco igual o Carluxo é mesmo, de ficar postando como se o pai fosse presidente ainda. Mas, enfim, o que a gente tava falando mesmo? A gente tava falando sobre a obviedade do que ia acontecer. Sim, mas é... E que o Bolsonaro já tava fora. Você tava falando sobre mim, né? Eu achava que o ápice de tensão tinha passado, que tinha uma chance grande de ter quebra-quebra, de ter tentativa de golpe e tal, mas que isso aconteceria logo depois que o Bolsonaro perdesse a eleição. Tipo, ah, agora vai ter uma revolta generalizada, os bolsonaristas não vão aceitar, vão falar que teve fraude na urna e vão invadir. Nesse momento, eu pensei que fosse ter. Depois, quando passou, eu falei, ah, agora, puta, o Lula, que ainda tinha aquele apiado dos 72 horas, né? Não, 72 horas vai acontecer não sei o quê. Só mais 72 horas, patriota? Não aconteceu nada, o Bolsonaro não fez nada, ele saiu do país, o Lula sumiu, subiu a rampa, já tem uma semana de governo, já tem PEC de transição que foi votada, que foi aprovada, deputado que era da base bolsonarista, já virou da base do Lula. Mano, virou a chave, já vai ter... Então o velho da van já tá de vermelho. É, o velho da van já tá falando que tá torcendo pro Lula, então, falei, bom, agora não vai ter mais. Mas teve? Teve. Mas assim, a galera, o governo do Distrito Federal e o governo federal ficou sabendo do dois, três dias da ano. E nada, isso é muito estranho, assim, parece uma, eu não sei, um apagão geral, eu fico, assim, quem que ganhou com essa porra? Não, pra mim, na prática, quem ganhou o Lula, né? Porque ele sai, primeiro que o Lula, pra mim, puta de uma burrada, assim, se o sujeito queria fazer alguma sede direita ou fazer oposição ao PT, a pior cagada que ele foi fazer foi quebra-quebra na Praça dos Três Poderes. Cada vez mais forte o Lula, né? Porque ficou muito mais fácil do Lula taxar os opositores de terrorista, ele mal entrou no governo, já ganhou uma Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal pra botar o interventor e pra nomear mais cargo, né? Então os caras que queriam intervenção ganharam uma intervenção com o Lula. O Lula, o governo Lula começou acuado, acuado com uma ministra de acusação de ligação de miliciano, acuado nesse negócio da Advocacia Geral da União de criar o Ministério da Verdade, que tava pegando hiper mal até na imprensa, e... então tava na defensiva e passou agora até na ofensiva. Então o melhor presente que esses poderiam dar pro Lula é o discurso agora de que todo opositor do Lula é golpista, de que o abuso de poder do Lula se justifica agora ou criar o Ministério da Verdade ou criar na Advocacia Geral da União uma estrutura pra processar o opositor tá justificado porque olha só o que aconteceu, se não fizer isso eles vão invadir e vão dar golpe de Estado, né? Parabéns, viu, seu cocô? Tchau, tchau!